Olha esse vídeo aqui, esse vídeo aqui mostra que é possível fazer uma picanha enterrada na terra Bora testar esse negócio agora Esse é o famoso fogo de chão Deixa o nosso fogo acendendo aí Agora vamos preparar nossa picanha O modo de preparo de uma picanha no chão vai ser diferente de uma normal, é óbvio né Você vai precisar de muito, 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 muito sal e bastante papel alumínio Você vai fazer uma cama de sal E aqui você não se preocupa, tá? Que ela não vai ficar muito salgada Essa proteção aqui é justamente pro carvão que ficar soterrado ali em contato com a picanha Não vai queimar ela, o sal vai fazer uma camada protetora, ele vai endurecer E a nossa picanha vai absorver somente a quantidade necessária de sal Isso aqui é o nosso almoço hoje, viu Renan? Arruma a caminha Deixa aqui bem vedado Quanto tempo que a gente vai deixar o pacotão lá no... Duas horas, mas a gente não pode só jogar ela ali na brasa, senão a gente não tem como tirar Então o que a gente vai fazer? Pegar isso aqui, ó Vamos cortar um pedação disso Colocar a bichona aqui Nossa brasa tá atorando ali, chega o grande momento, vamos enterrar a bichona aqui Precisa ter brasa embaixo e em cima da picanha Colocar aqui, depois a gente só joga pra dentro Tá cabeçona Olha lá Cair terra não tem problema, porque a gente vai fechar esse buraco aqui A picanha é enterrada, né? É A ideia do vídeo é justamente o quê? Deu uma picanha embaixo do chão Vamos esperar duas horas e o nosso churrasco tá pronto Passou rápido, né? Duas horinhas passadas Passou Tá muito quente aqui Olha isso, coloca a mão aqui Nossa, véi Tá morninha, tá gostoso Eu tô acreditando que pelo cheiro o negócio tem chance de ter dado bom Ah Vô moraminho, aguenta Aguenta Ah, moleque Chega aí, chega aí, chega aí Nossa, agora eu tô ansioso Nossa, tá um cheiro muito bom, véi Você tá sentindo? Olha o sal Nossa, isso deve estar crema, irmão Agora tem que dar uma batida Nossa Você nunca viu o negócio tão macio Sai que Bob daqui Na hora da verdade, ó Você acha que o Bob vai sair agora? Olha isso, gente do céu, véi Nossa Não fica uma passada, mas meu Olha como tá macia, olha isso Já chegou a hora da verdade, Renazão Vamos ver Ah, tá aqui, gente, peraí E aí? Nossa senhora Deixa eu pegar meu Tava uma cova aí pra mim que eu vou cair duro Nossa, vamos almoçar, corta o vídeo Tchau